Eu decidi que meu CD vai vir em rua, e antes dele ser titulado Cê vai sentir, saque a rua aí, melhor que cê não rir É o puro suco do mundo, tô pilato O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Viu o que vocês vão ver? Sangue! Então é isso mesmo Foco na batalha Mano, você sabe que nessa fita, verão chegou e arrumou treta Eu tô tipo Serja na minha rima, e hoje sou eu que dou a última letra Você não tá entendendo mano na função, porque eu chego fazendo um frito ali que é pra você ver Na verdade mano, pra você não entender, cê tem que saber o que é ter que proceder E olha como você procede nas ideias, sabe que isso aqui é tipo uma plateia E olha que ideia é mó fita, sabe meu mano nessa fita você chega e me irrita Tô atrasando, na verdade eu tô meio triste, pode falar o dia foi difícil Mas tá suave e eu posso perder, mas amanhã é outro dia e eu vou voltar do início Claro que você volta do início, rimando Cê sabe que isso ideia eu não vou transparecer Você vai dar a última letra de MCs que fazem reação Última letra você é só Z3 Mano, então sabe que acabo com você, rimando a cada momento que eu explico Faço rima que é boa, pois eu demonstro a cada segundo mano Que de conteúdo agora eu já sou rico, você falou de César né mano? Que rima é planeta dos macacos, mas a rima eu explico aqui pra tu Planeta dos macacos que eu sou é só quando eu olho pra lua Porque aí eu me transformo em Osaru Mano, fora isso não Porque cê sabe que eu já faço rima com total convicção Na qual você nunca alcançará esse nível de construção Acertei Do mesmo família Ae, vamos por hora aí de rima, certo? Daquele jeito família, sem desanimar Quem gostou das rimas assista ali, faz muito barulho Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Ae, Brenos 1 a 0, terminou, começa, certo família? Ae, beatzinho do Cáss Caixa na caixa Caixa na caixa Caixa na caixa Caixa na caixa 777 olha o flow desses moleques Barulho, sentido, trap Barulho, sentido, trap 777 olha o flow desses moleques Barulho, sentido, trap Barulho, sentido, trap Ae, nada contra você Mas eu vou ter que fazer uma citação Sabe que eu já faço rima né meu mano? Porque infelizmente agora que antes eu faço explicação Até porque o César foi pro nacional Só que contra mim cê sabe que você treme Até porque nacional que cê conhece é o jornal Da siga ganhei de você e do JN Então Agora porque você não aguentou Infelizmente cê já sabe na batalha contra o Brenos Você arrumou caô Até porque meu mano seu cabelo tá dourado Sabe que eu já faço rimando agora que eu sou o rei É porque você não vai atravessar parede e seu cabelo é dourado Então sai a Jean Grey Mano Basta rimar que você não tem igual Até porque sabe que eu já vou fazendo a cada segundo nessa batalha abaixando sua moral Mata ele Mata ele Cê falou 13 Tipo 13 Eu chego e não caio Na verdade eu sou 13 tiozão 13 de maio Você não entende o que significa essa data E depois vem falar que representa a bambata Eu falo e cê se cala Você chega e cai E mano você só perdeu Mãe tá suave e sobressai Mano você fala que vai ganhar e não se acaba Pode tentar errar na sua furtia Mãe tá chaba E você não entende E você surpreende Por isso meu mano E hoje é que o rap assim é verdadeiro Pode até ganhar do JN Mas antes de falar Você tem que ver a votação primeiro Mãe tá chaba Mãe tá chaba Levanta uma mão pro Breno JN vai contar Ae vamos no Visu primeiro Ae levanta uma mão pra se instar ali Breno Próxima fase família Para...